Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cris aqui do canal Crochê Masu. Hoje venho trazer um vídeo pessoal para vocês aí de produção de final de semana. Não é muita coisa, né? Mas assim, para mim aqui, conforme a minha rotina aqui, até que eu tô conseguindo produzir alguma coisa, então já tá ótimo. Bom pessoal, eu fiz aqui algumas florzinhas, tá bom? Fiz algumas florzinhas para aplicação, fiz folhinha, tem um pezinho aqui querendo aparecer no vídeo de novo, jogando minhas agulhas, né Tutuí? Hein? Tá querendo aparecer de novo Tutu? Acho que ele quer ficar famoso pessoal. Então, eu fiz aqui florzinhas para aplicação, tá? Eu tenho um joguinho de tapete de banheiro, não meu amor, só um pouquinho, mas aqui não pode. Então pessoal, voltando aqui, né? Tive que acalmar o Arthur aqui, que ele queria pegar a minha balança. Ele tá aqui do meu lado, ó, bagunçando. Então, aí eu fiz aqui, ó, nove florzinhas, assim, catavento, com cinco pétalas e uma carreira de cinco pétalas também, tá bom? Fiz, no total, nove florzinhas, tá? E fiz também, acredito que, doze. Doze folhinhas para aplicação. Caiu. Doze folhinhas para aplicação. Fiz também, ó, seis botãozinhos, assim, ó, para estar colocando de aplicação, tá? Você aqui ainda tem que arrematar ele. Então, eu fiz seis botãozinhos, nove florzinhas e doze folhinhas, tá? Alguém já tá pegando as minhas flor aqui, né? Porque ele ama bagunçar. Olha a mãozinha gorda. Gente, hoje eu deixei ele sem blusa, porque tá muito calor aqui. Muito calor mesmo. Então, eu deixei ele sem blusinha, né? Para ele não ficar com a pele avermelhada, né? Não dá irritação na pele dele. Gente, tá caindo muito o cabelo do Arthur. Tá caindo muito mesmo. Eu acabei de varrer o chão aqui antes de sentar aqui e já tem bastante cabelinha aqui de novo. Então, eu fiz as florzinhas, né? E também finalizei aqui, pessoal, ó, mais um parzinho de tapete de vinte reais, que eu já já vou abrir aqui para vocês, tá bom? Vamos ver se o Arthur vai colaborar com a mãe hoje, né, doutor? Porque já pegou aqui a minha fita médica, ó, já bagunçou tudo. Começou a chover agora, pessoal. Tá caindo uma chuva gostosa aqui, mas tá muito quente, muito abafada. E é bom uma chuvinha, né? Então, vamos pesar aqui um parzinho de tapete. Primeiro, vou pesar a unidade. Ficou aí com duzentos e sessenta e duas gramas e esse... Pera aí, meu amor. Não, não, não põe a mãozinha. O outro ficou com duzentos e cinquenta e setal, ó. Ficou quinhentos e... No total, ficou quinhentos e... Eu vou abrir aqui agora para vocês, para vocês verem como é que ficou, qual foi a combinação que eu fiz e quais as medidas que eles ficaram, tá? Vai brincar com a florzinha aqui, ó. Isso, brincar com a florzinha. Deixa eu abrir aqui para vocês, pessoal. Vocês me desculpam, mas eu ainda estou gravando aqui no chão, porque ainda não achei um jeitinho aqui de gravar melhor para vocês. Mas eu estou pensando em alguma coisa, tá bom, pessoal? Porque aqui eu tenho uma mesinha ali, né? Que eu falei, mas fica o micro-ondas em cima, as coisas não tem nem espaço. E a outra mesinha que está aqui, eu nem... Eu até acabei esquecendo de falar para vocês. Mas a gente estava sem televisão, né? E o Arthur, ele gosta muito de ver vídeos, de musiquinha, de louvor, né? Coisinha infantil. E aí... Eu conversei com o meu pai, né? E ele pegou e tirou uma televisão para o Arthur, né? Espera aí, pessoal, que está chovendo aqui, ó. Está caindo chuva para dentro. Deixa eu fechar a minha janela. Olha a chuva que está, gente. Vou ter que fechar aqui, porque senão vai molhar a cama aqui. Nossa, olha, pessoal. Choveu gostoso, mas que bom, porque, ó. Olha, nem dá para ver o prédio quase que tem ali na frente. Tem uns prédios grandes ali, ó. Quase não dá para ver, porque a chuva é tão branca. Deixa eu fechar aqui, senão vai molhar a cama. Deixa eu continuar. Contei aqui, pessoal. Tive que acender a luz ali e parei um pouquinho o vídeo para poder acender a luz. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui era aquela base que eu fiz, né? Em cru e tinha carreirinha de rosa, ó. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui, né? A combinação, tá bom? Essa combinação, pessoal, é uma combinação muito linda, muito fofa. Eu acredito que faz muito sucesso e eu tenho certeza que eu vou vender rápido. Que é a combinação que eu vi lá no canal da nossa amiga Atelier Helena Garcia Crochê, pessoal. Ela faz combinações maravilhosas. Olha a trovada, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas tá uma trovoada bem forte. Olha que lindeza, gente. É muita fofura, né? Meu Deus, eu tô encantada. Faz tempo que eu queria fazer essa combinação. Olha que lindeza. O Tuto tá ali com a minha balança em cima da cama, né? Porque aí é menos perigoso, não tem perigo dele quebrar, jogar no chão. Eu vou medir para vocês aqui quanto que ficou o meu tapetinho. 53 centímetros de pura lindeza. Lindo, lindo, lindo. 53 centímetros de comprimento. Na largura, vamos ver aqui, ficou com 42 centímetros, pessoal. Está ótimo. Lindo, lindo. Para um tapetinho de 20 reais. Tá muito lindo, né? Tá muito lindo. Então, pessoal, eu vou abrir o segundo aqui para vocês verem também, né? Olha aí que fofurinha. Vai ficar umas marquinhas, né, pessoal? Mas ele tá perfeito, o caimento dele. É porque tava dobradinho aqui, né? Até a hora de eu gravar. Olha que lindo, gente. Muito fofo. Perfeição. Eu amo essa combinação. Eu acho linda demais. Eu acredito que as medidas ficaram parecidas. Iguais, às vezes, não fica, né? É muito raro ficar igual. Mas parecida, acredito que sim. Olha lá. Ó, 53 centímetros. Tá vendo? 53. Como diz a nossa amiga Lu, batata. Vamos ver na largura, né, pessoal? Olha aí, pessoal. Ficou um pouquinho maior do que o outro, né? Não sei porquê, mas ficou um pouquinho maior. Ficou 44. O outro ficou 42, 43, se eu não me engano, que eu falei para vocês. Bom, mas é isso, Dani. E vou trazer também para vocês, né, o jogo que eu falei, né? Que eu vou estar colocando essas aplicações, que é um jogo de banheiro, tá bom? Como eu falei, né? Final de semana o que eu consegui produzir foi isso, mas... Por quê? Porque o Arthur, ele... Como eu falei para vocês no vídeo anterior, Na segunda-feira, ele foi fazer exames, né? Na segunda, não. Na sexta-feira, ele foi fazer os exames para ver como é que estava, né? A questão da... Da infecção que ele teve, né? Ontem foi o último dia dele tomar o antibiótico, que ele ficou tomando por 10 dias. E... Os resultados deles foram bons. Então, ele já começou de novo, né? O segundo bloco da quimioterapia, né? É a segunda semana. E essa... Ele estava bem enjoadinho, né? Esses dias. No final de semana, ele estava bem enjoadinho. Porque... Essa medicação que ele toma, ele fica enjoado e dá muita ânsia nele. Então, ele começou com episódios de vômito. Então, está sempre dando atenção para ele. Parando. Muitas vezes eu estava aqui fazendo meu crochô. Eu tinha que parar para cuidar dele. Porque ele estava com ânsia, sabe? Fazendo barulhinho assim para sair, mas não saía. E outras vezes ele chegou a vomitar. Então, é um pouquinho complicado, né? Então, vocês me entendam. Eu trouxe assim pouca coisa, porque vocês já sabem que a correria aqui está complicada. E quando eu ficasse um tempinho sem postar, é porque, né? Não estou conseguindo produzir como eu gostaria. Mas, né? O importante é que o Arthur fique bem. E ele está reagindo bem até, graças a Deus. Assim, não tenho o que reclamar. Porque ele está sendo muito forte. E eu esqueci de falar para vocês, pessoal. Ó, meu tapetinho, ele já está arrematadinho, né? Eu deixei já arrematado, né? Para não ter muito trabalho. E o único que eu não arrematei foi aqui. Porque eu ia colocar as minhas pérolas aqui. Mas, fui pegar o potinho da pérola, tudo. Mas, quando eu vi, foi procurar a minha agulhinha que eu uso para... Porque ela é bem fininha para passar na pérola para colocar aqui. Eu não achei. Aí, eu acabei não colocando a pérolazinha aqui ainda. Mas, eu vou colocar nos dois. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Minha produção de semana foi essa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa linda combinação aí. E, até o próximo vídeo, pessoal. Não deixe de curtir esse vídeo, se você gostou. Não deixe de se inscrever, se você está chegando novo por aqui, tá bom? Dá essa forcinha para a gente aí. Meu, muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Quem puder, por favor, compartilhe este vídeo. Eu fico muito grata. Muitas meninas estão aí compartilhando meus vídeos. Eu agradeço muito de coração, tá bom? Muito obrigada a todos, todos que estão fazendo por nós. Nossa, eu só tenho a agradecer a Deus. Então, muito obrigada, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!